Salve galera, Douglas Bullets na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day do Zero, tá galera? Esse aqui vai ser o nosso primeiro evento de comboio, tá? Já consegui o nível 15, apareceu aqui a segunda temporada, mas a segunda temporada eu vou fazer só na minha conta principal, tá galera? Aqui o foco é a gente fazer as missões do guia de sobrevivência, que faltam 24 dias aqui. Consegui já fazer alguns, fazer elas todas, tá? E trazer esses eventos aqui pra vocês, tá galera? Então, vamos lá. Já tem ele, um zumbi? Um zumbi errante. Eu pensei que ia ter os sobreviventes aqui, então eu enchei de arma, tá galera? Mas eu vou matar eles. Parece que os zumbis já... Mataram eles, tá galera? É o seguinte, vou matar eles tudo nessa... É, tem aqueles sobreviventes que tinha aqui... Tem... Acho que tem um zumbi ali, mano, devorando o carinha. Tudo bem, né? Tchau. Acho que tem uma... Tanta cacetada. Beleza. Galera, aquilo ali é uma armadilha, tá? Essa arma aqui. Eu lembro que quando eu peguei ela, meu, meu, tanto zumbi... Mas, tanto zumbi, quando a gente pegar ela, eu já vou estar ligeiro já dessa vez, tá galera? Vou usar tudo aqui pra ver o que a gente consegue. Agora eu não sei se eu meto bala neles. Vou meter bala neles, galera. Acho que dá pra gente fazer isso. Porque é que da primeira vez eu não tinha a noção. Ó, cartão do casamata bravo. Eu quero o do casamata alfa. Preciso invadir lá. Nossa, opa, não quero não. Isso aqui eu não quero... Ah, deixa aí, né? Porque no início... Já que veio... Ah, mas... Eu vou deixar você, você. Então, eu vou ver aqui. O ruim, galera. É que a gente tem poucas... É... Inventária pequena, né? Beleza, vamos comer aqui. Essas comidas eu acho que eu vou comer tudo. Tá, galera? Estou tendendo. Vou pegar esses itens... Tem um item de cura aqui. Esse aqui é de cabra também vai voltar. Ah, mas eu acho que eu já peguei esse aqui. Ah, mas esse aqui é o senho da casamata, né? Beleza, vamos ver aqui. Nossa, ele demora muito, mano. A outra conta tem habilidade, que ele vai mais rápido. Opa, uma modificação aqui. Nossa, é difícil ganhar essas coisas aqui, tá? Mano... É o seguinte... Vou passar as comidas aqui. Vou pegar isso, tá? Não tem nada, eu não quero não. Vou dar um zumbisão ali, tá? Será que eu estou tendo decepcionado? Nossa, mano. Não dá pra pegar nada. Cartão do casamata. Mano, eu vou deixar esse cartão aqui. Vou pegar o... Não vou invadir a casamata de... É, bravo agora. Deixar isso. Mano. Deixa isso. Cacetado, hein, galera? Vou pegar esses copons. Bom, o negócio é o seguinte, mano. Caramba, mano. Vem muito item, galera. Não dá pra gente pegar tudo. Vou dar preferência para as armas, tá? E aquela ali eu vou pegar. Ela vai vir um monte de zumbi. Vamos ver aqui. Eu acho que tem mais itens aqui, hein? Nossa, ele está com sede o personagem. Deixei a comida lá atrás. Vou lá pra poder comer ela. Nossa, galera. Poxa, mano. Já upamos. Caramba, mano. Então, eu vou deixar esse aqui, tá, galera? Vou pegar esse. Cacetada. Mano, eu não sei nem o que eu posso dar. A gente precisa daquele. Vou deixar esse. Vou ter que deixar esses itens aqui, tá, galera? Subimos de nível. Tá? Eu vou pegar aquela arma ali, mas... Olha, ainda tem mais um baú aqui. Senhor Jesus. Nossa, galera. Aqui não veio tanta coisa, tá? Deixa eu pegar aqui a mesa. Vou deixar esse cartão aqui, por enquanto. Ok. A gente vai pegar essa arma aqui. Pra gente pegar a arma... Já vai vir zumbi a rodada, quer ver? Qualquer coisa, deixa eu ver pra onde eu corro. Tem que correr o quê? Vamos lá pegar. Vamos matar todo mundo, galera. Esquentou. Cacetada. Até deu uma travada aqui. Nossa, é muito zumbi, hein, galera? Eita, esquentou. Mano, eu não vou usar ela mais ela, não. Deixa ela aqui, bonitinha. Nossa, o zumbi está vindo bem lento. Exato. Seus otários. Olha só. Quero que é ataque, 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 tutorial. Olha só. Assaltantes de zumbis, seus banda de otários. Seus otários. não vou nem revirar esse aqui, tá galera, vamos ver o que a gente conseguiu aqui na habilidade a gente tem esse dois espólios pegar esses dois espólios aqui conseguimos show galera, é isso mesmo que a gente tava querendo, conseguimos já uma uma arma legal ali tá, vamos comer tudo isso agora é decisão difícil, tá galera, que a gente vai ter que abandonar alguns itens esse aqui eu vou excluir beleza, eu preciso do cartão eu preciso do cartão pra gente invadir o bunker e agora hein galera, decisão muito difícil essa, mano, vou deixar isso a gente precisa matar, mano, não vou nem ficar olhando muito essas coisas aqui, porque a gente vai precisar vou trocar deixa eu ver qual tá mais manta e é isso galera, vou ter que deixar aquela bota ali, tá, não vou nem ficar olhando muito esses baús aqui que tem muita coisa a gente vai deixar pra trás e agora com o cartãozinho vai dar pra gente abrir lá eu tava precisando dele, ainda bem que a gente veio aqui, tá, pra poder invadir lá o banco, nossa, não tem mais um aqui como esse jeito é repetido pra juntar com o que a gente tem ah, é puta coisa também conseguimos o dedo decepado já uns cartões então quando a gente invadir lá a casa mata já vai tá já tudo preparado, tá galera então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado meu, eu achei top, tá ligado e espero vocês no próximo que a gente vai invadir o bunker eu não sei se eu vou trazer o vídeo já invadindo o bunker no próximo tá galera, que ainda tem muita coisa pra gente fazer mas eu espero vocês lá, tá alô